Antes, meu boa noite à Brasília, começando com Renata Agostini e Daniel Ritner. Vamos então ao nosso primeiro assunto. Partidos do Centrão cobram do Planalto a conclusão da reforma ministerial. Enquanto isso, pautas de interesse do Executivo não caminharam ainda, mesmo tendo sido retomado o ritmo de atividades parlamentares. Reportagem de Tainá Farfã. O presidente Lula tem sido pressionado pelo Centrão para que conclua a reforma ministerial o quanto antes. Os partidos já aguardam há mais de um mês e têm pressa em saber quais ministérios André Fufuca do PP e Silvio Costa Filho do Republicanos devem assumir. Os nomes já foram mencionados publicamente pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O Progressistas mira a pasta do desenvolvimento social do petista Wellington Dias. Já o Republicanos pediu o Ministério do Esporte, Diana Mouser. Lula, porém, estuda apresentar outras opções aos partidos que querem mais que ministérios para garantir a entrega de votos na Câmara dos Deputados. O Centrão busca ainda a Caixa Econômica Federal, os Correios e a Funasa, recriada pelo Congresso. A resistência do presidente em oficializar mais nomes dos novos aliados também seria para evitar o sinal de que está cedendo aos prazos das siglas. Desde o encontro com Lula, em 7 de julho, que reuniu expoentes do PP, Republicanos e União Brasil, a única mudança no primeiro escalão até agora foi a entrada de Celso Sabino no Ministério do Turismo. Uma pesquisa da Quest, divulgada nesta quinta-feira, ouviu exclusivamente os parlamentares e aponta que para 41% dos deputados, a relação do governo com o Congresso Nacional é negativa. 24% avaliam de forma positiva. Enquanto a relação do Planalto com o Congresso enfrenta atritos, pautas de interesse do Planalto estão paradas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não sinalizou quando deve levar ao plenário o projeto do novo marco fiscal, que voltou com alterações do Senado. Acomodar o Centrão daria mais tranquilidade ao governo nas votações do segundo semestre. No Senado tem a volta do voto de qualidade do CARF, já aprovada na Câmara. É lá também que tramita a reforma tributária. Numa tentativa de criar mais espaço para acomodar aliados e seduzir o Centrão, líderes do governo articulam a criação de mais uma diretoria na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, para os republicanos. A ideia é criar a diretoria pegando carona na medida provisória que reajusta o salário dos servidores. Mas a aproximação com os republicanos tem outro obstáculo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ex-ministro de Bolsonaro diz que é contra e não gostaria de ver seu partido fazendo parte do governo. No nosso estúdio em Brasília, a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a quem eu dou o meu boa noite e, ao mesmo tempo, o agradeço pela disposição e ir ao nosso estúdio em Brasília, ministro Alexandre Padilha. No seu mundo da política, hoje, chamo muita atenção a uma pesquisa de opinião entre parlamentares. E ali a gente registra que popularidade de ministros do seu governo no parlamento, apenas quatro registraram acima de 40%. E no Palácio do Planalto, só o senhor. O senhor tem jogado sal grosso atrás da porta, tem feito que tipo de mandinga, porque a ciumeira dentro do seu partido vai ser forte. Boa noite, William. A gente tem o costume da experiência de já ter sido ministro da coordenação política do governo do presidente, um dos primeiros governos, e de ter a segurança de que, com todo o esforço de construir uma nova relação com o Congresso Nacional, termos já nos primeiros seis meses de governo, temos aprovado as cinco grandes prioridades que nós tínhamos. Nós tínhamos um plano de cinco grandes prioridades. E agradeço muito o Congresso Nacional, tanto os dois presidentes da Câmara, do Senado, os líderes, inclusive de partidos de oposição, porque eu acho que isso que é importante nessa nova relação, William. O governo estabeleceu um plano de cinco prioridades, que inclusive teve votos de parlamentares que são de partidos que se declaram de oposição ou são independentes, mas que naquilo que é o projeto central do governo tem votado a favor. Votar a favor da reforma tributária, votar a favor do marco fiscal, votar a favor da recriação de todos os programas sociais, que nós conseguimos recriar todos aqueles que vão ser recriados nos primeiros seis meses, votar a favor do remanejamento do orçamento, que, por exemplo, garantiu o reajuste do salário dos servidores, o novo Bolsa Família, votar a favor da PEC da transição. E agora, nesse segundo semestre, nós vamos construir uma agenda também de prioridades. Queremos discutir, na próxima semana, tanto com os líderes da Câmara quanto do Senado, o conjunto de cinco prioridades também, as nossas novas cinco agendas estratégicas para o segundo semestre, que diz que nós vamos ser vitoriosos juntos. O Brasil como um todo. Essa semana, por exemplo, tivemos uma aprovação muito importante na Câmara, que é o projeto de lei de regulamentação definitiva da lei de cotas, que garante acesso da população negra ao ensino superior, tanto à graduação quanto à pós-graduação, com votos, mais uma vez, na Câmara dos Deputados, de partidos que já se declaram da base ou mesmo partidos que se declaram de oposição. Nós vamos entrar em alguns assuntos específicos. Eu queria, em primeiro lugar, antes de passar a palavra para os meus colegas, que estão ansiosos também para entrevistá-lo, eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, o seguinte. Por que a sua popularidade no Parlamento até agora não se traduziu numa reorganização mais rápida do Ministério e nos lugares que o Centrão pretende ocupar? Ô William, nós estamos no tempo, inclusive, de diálogo com as lideranças partidárias. É muito importante todo mundo ter clareza de que nós saudamos, acolhemos de forma muito positiva que algumas bancadas de partidos, como, por exemplo, foi citado aqui na matéria bancada federal do PP, bancada federal do Republicanos, os deputados que estão ali na Câmara, outros partidos também, têm sinalizado a vontade, por exemplo, de participar do governo. E é importante que são deputados que já deram votos, já aprovaram o marco fiscal, reforma tributária, a recriação dos programas sociais, nos ajudaram na chamada PEC da transição. O presidente Lula vai lançar amanhã um novo plano de investimentos, um novo PAC. E só é possível lançar um novo PAC amanhã, porque desde dezembro do ano passado, parlamentares, inclusive de partidos, que se declaram de oposição, votaram a favor da PEC da transição, que garantiu recursos no orçamento, para que a gente possa lançar um grande plano de investimento em retomada de estradas, de logística, de infraestrutura urbana, habitação, saúde, educação, cultura e esporte. Um grande plano de investimento vai ser lançado amanhã. Foi possível porque, antes mesmo da gente assumir o governo, antes mesmo da gente ter ministério, antes mesmo da gente ter cargo para ocupar, esses parlamentares já votaram a favor de algo tão importante para o país. Então, nós temos o tempo, acolhemos de forma muito positiva, dirigentes, inclusive, desses partidos não estão em Brasília nesse período. O presidente Júlio também estava com a agenda intensa, tão importante para o país, que foi a cúpula da Amazônia. O presidente Júlio gosta de olhar ali, olho no olho, certamente com a retomada a partir da próxima semana. Ministro. Essas conversas vão ser retomadas e acredito que nós vamos dar mais um passo. Eu sempre falo o seguinte, viu, William? Ministro, não, não, é porque eu tenho meus colegas também ansiosos para fazer a pergunta, ouvindo o senhor falar, dá a impressão que nem precisa pôr ninguém mais dentro do governo do Centrão, já está tudo arrumadinho, bonitinho, anda tudo sozinho. Renata Agostini, ministro, é seu agora. Ministro, além desse desenho final, sobre a final, quais os espaços o pessoal do Centrão vai ocupar, depende de uma palavra final de Lula, mas há um pedido também dos partidos do Centrão por um bolo maior ali nas emendas, ou seja, alguns bilhões a mais no que eles têm direito em termos de emendas. Isso está contemplado no que o governo, nesse momento, está disposto a dar, a ceder? Vai haver algum tipo de remanejamento para dar mais emendas aos parlamentares? Renato, eu desconheço esse pedido. Inclusive, nós estamos num ritmo bastante intenso, que é o calendário estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, pelo próprio Congresso Nacional, do empenho e da execução das emendas. E nós estamos num momento, eu acho, de reforçar ainda mais o nosso time. Eu acho que nos primeiros seis meses é como um time que no primeiro turno lidera o campeonato, nós fomos vitoriosos, junto com o Congresso Nacional da Sociedade, em aprovar cinco prioridades, que eram o marco fiscal, a recriação dos programas sociais, a reforma tributária, o orçamento necessário para lançar o PAC, para garantir recursos para os servidores, e a condução das principais comissões no Congresso Nacional, eram essas cinco primeiras prioridades. Nós fomos vitoriosos nisso, estamos liderando ali o primeiro turno do campeonato, mas a gente quer reforçar o time para o segundo turno do campeonato. O fato de a gente ter sido vitorioso no primeiro semestre, não significa que seja bom a gente reforçar ainda mais o time. Então, o que está em debate é como reforçar mais o time, como melhorar ainda mais essa relação com os parlamentares. E acredito que o plano de investimentos novo, o novo PAC, que vai ser lançado amanhã, vai ser mais um passo nisso, sabe, Renato? Nesta semana, eu e o ministro Rui Costa, da Casa Civil, apresentou linhas gerais do novo PAC, amanhã será a apresentação do caderno de obras, quais serão as principais obras, as ações principais. E, inclusive, chamamos nesse diálogo os parlamentares a se mobilizarem, inclusive as emendas dos parlamentares podem reforçar investimentos para o PAC, colocando recursos, projetos prioritários da educação, policlínicas da saúde, equipamentos de cultura e de esportes nas comunidades, caminho da escola, aquele transporte escolar, ou seja, tem oportunidades para os parlamentares reforçarem, inclusive, os investimentos nesse novo PAC e essa relação acho que vai ser muito, cada vez mais, muito positiva, respeitando o Congresso Nacional, sabendo que é uma nova relação que está sendo construída, ela não é igual ao que foi no primeiro e segundo governo do presidente Lula, mas certamente não será igual ao que foi a tragédia da relação política do governo anterior, que fazia conflito todo dia, terceirizou a política que não construiu com o Congresso Nacional uma agenda positiva de retomar a do crescimento, saúde das contas públicas, retomar a dos programas sociais e é isso que nós estamos construindo com o Congresso Nacional hoje. Daniel? Ministro, alguns partidos da base aliada reclamam que eles têm ministros, mas não os ministérios. Certamente o senhor sabe, mas para explicar quem nos acompanha, no Ministério das Comunicações, por exemplo, o ministro da União Brasil, mas a principal estatal, que são os Correios, tem como presidente um advogado do Prerrogativas e o principal fundo de pensão ali ligado ao Ministério, que é a Postalhas dos Correios, tem um sindicalista à frente. Minha pergunta é a seguinte, quem for contemplado agora com novos ministérios, vai assumir com porteira fechada? Quem assumir Ministério do Esporte, leva as secretarias? Quem assumir portos e aeroportos, por exemplo, pode indicar os diretores das companhias DOCAS? Daniel, você citou dois exemplos, tanto o Ministério dos Portos e Aeroportos, quanto o Ministério dos Esportes. Os ministros que estão lá, o ministro Márcio França, a ministra Ana Mose, tiveram, inclusive, toda a autoridade para escolher suas equipes, seus secretários, secretários executivos, a composição disso. eu acredito sempre positivo nesses dois ministérios também, portos e esportes, tem, inclusive, secretários que foram indicados por outras forças políticas, às vezes um segmento, a ministra Ana Mose é um quadro do esporte, tem lá no seu secretariado pessoas que foram indicadas, que tem um histórico com gestões de outros partidos, não só de vários segmentos, várias matizes políticas, o ministro Márcio França, no Porto e Aeroportos também, construindo a sua equipe, como também é o caso do ministro Juscelino das Comunicações, que indicou seu secretário executivo, secretariado, e assim vai. Agora, o presidente da República sempre tem, até pela responsabilidade quanto presidente da República, independente do partido, independente da força política, também o compromisso e a responsabilidade, muitas vezes, indicar pessoas. O caso dos Correios, por exemplo, o presidente da República fez questão de indicar um advogado que tem feito uma gestão de recuperação dos Correios, de valorização dos Correios. A composição da diretoria tem vários segmentos diferentes na composição da diretoria, inclusive de forças políticas diferentes. Tem pessoas ali indicadas pelo ministro Juscelino. A mesma coisa da importância do fundo Postales, que é um fundo de pensão que precisa ser recuperado, valorizado. Então, tem espaços dentro do governo que o próprio presidente da República faz questão de fazer a indicação. Isso acontece com todos os ministros, com todas as ministras, porque a responsabilidade do governo é comum, é conjunta. Isso aqui não é um governo de caixinhas, isso aqui não é um governo de feudos, isso aqui é um governo, uma equipe conjunta. Inclusive, eu sinto uma cooperação muito forte de todos os ministros e ministras do nosso governo. O presidente Lula faz questão de fazer reuniões ministeriais com todo mundo se posicionando, falando, e acho que essa integração pode melhorar cada vez mais. Nós estamos nos primeiros seis meses do governo ainda. O governo não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Acredito que vai agregar, cooperar cada vez mais, integrar cada vez mais. E você ter ministérios que tenham composições diversas ajudam muito nisso. E quero repetir aqui que o lançamento do novo PAC amanhã vai envolver mais de 20 ministérios envolvidos no novo PAC. Vai ser mais um sinal de cooperação, agregação, trabalho conjunto, como foi, por exemplo, essa semana, na Cúpula da Amazônia, onde vários ministérios lá presentes. Eu participei, por exemplo, do lançamento do Bolsa Verde, que é um programa que junta Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Agricultura, o nosso Ministério das Relações Institucionais através do Conselhão, que coloca recursos nas famílias das populações tradicionais que vivem na Amazônia, gerando renda para proteger a floresta, integração de ministérios, ter forças políticas diferentes dentro dos ministérios e ajuda, inclusive, essa integração. Ministro, o senhor está nos sugerindo falar um pouco do PAC da Amazônia, nós vamos falar disso também, mas antes eu gostaria de lembrar as palavras do próprio presidente, que se ressente de falta de tranquilidade em votações no nosso Congresso. Cabe ao senhor, que ocupa um cargo estratégico dentro do Palácio do Planalto, trazer essa tranquilidade ao presidente. Essa tranquilidade significa acomodar em ministérios relevantes, atores políticos relevantes. A minha pergunta é, o senhor convenceu o PT a sangrar um pouquinho para poder acomodar e dar tranquilidade ao presidente? William, eu sou médico, então não sangro ninguém. Sangria não é tratamento reconhecido recentemente, o Partido dos Trabalhadores e todos os partidos, William, todos os partidos acompanham o governo. Nós temos a maior frente política de partidos já na largada do atual governo, como também temos ministros e ministras que não são filiados a nenhum partido, que representam segmentos sociais, setores da sociedade, setores de políticas públicas e todos os ministros e ministras, todos os partidos estão convencidos da importância de a gente reforçar ainda mais o time, ampliar cada vez mais o time. Estão todos à disposição sobre isso e quem tem que convencer o ministro A ou B de eventualmente poder participar desse esforço de reorganização, de ampliar o time, de reforçar o time é o presidente da República. Eu vou estar junto nisso, não tem nenhuma definição por parte do presidente da República quem tem que sair ou ficar, quem tem que deixar determinado espaço por conta disso. Renata? Permita-me só fazer um complemento nessa pergunta. Está claro que o presidente ainda não decidiu qual vai ser a configuração final. Mas quando a gente olha o desenho hoje, a gente vê, por exemplo, o PSB, partido aliado, com três ministérios e com uma bancada de 15 deputados. No limite, se a gente fizer uma comparação, o PL, que é o partido do ex-presidente, que é a oposição, pode potencialmente contribuir mais com o governo do que o PSB, porque tem ali de 20 a 30 deputados do PL que topam jogar com o governo. Não há um excesso de ministros nesse caso, considerando a necessidade do governo de acomodar esses neo-aliados? Ó, Renata, os três ministros do PSB que você está citando, nós estamos falando do vice-presidente Alckmin, que cumpriu um papel muito importante, não só durante a campanha eleitoral, mas também no governo, tem cumprido um papel muito importante no desenvolvimento da indústria e comércio. O ministro Flávio Dino, da Justiça, o ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos. Eu acho que o cálculo que o presidente faz não é esse cálculo matemático, até porque você tem vários espaços do governo para poder atrair, reforçar o time para esse segundo turno do campeonato. Inclusive, você citou o PL, que é um partido que eu respeito, é um partido de oposição, é um partido do ex-presidente da República, mas nós temos lá o PL parlamentares que, por conta da realidade, às vezes, do seu Estado, da própria participação em governos estaduais ou de ter defendido o presidente Lula no seu Estado, ou tem compreendido o momento do país, contribuíram para a votação do marco fiscal da forma tributária. Tem uma coisa acontecendo, Renato, e para nós, na minha opinião, isso é decisivo. O dia 8 de janeiro, aqueles atos golpistas, o risco da democracia do país, estabeleceu uma linha demarcatória, na minha opinião, entre aqueles que passaram pano ou que apoiaram aqueles atos golpistas e as várias forças políticas que rechaçaram aquilo. Nós queremos que todos aqueles que rechaçaram o dia 8 de janeiro possam participar e estar no governo. Inclusive, parlamentares que são filiados a partidos políticos que são de oposição, mas que rechaçaram os atos golpistas, nós queremos a colaboração, o diálogo com esses parlamentares, governadores, prefeitos, atores econômicos e atores sociais. Nós queremos constituir uma frente política que estabeleça uma linha demarcatória muito clara no país entre quem rechaçou o dia 8 de janeiro, os atos golpistas do dia 8 de janeiro e quem defendeu a democracia. Nós queremos estar com todos aqueles que defenderam a democracia para fazer três questões fundamentais no país que nós começamos a fazer no primeiro semestre, que é garantir estabilidade e segurança para retomar a do crescimento econômico como nós já fizemos, já estamos garantindo todas as condições para o Brasil retomar o seu crescimento econômico, a recriação dos programas sociais que colocaram as pessoas que mais precisam de novo no centro político do governo e o reposicionamento do Brasil no mundo. Então, todos aqueles que rechaçaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro e que têm compromisso com esses três, com essas três prioridades, nós queremos que estejam junto conosco. Daniel, vamos de par que você ainda tem mais algo sobre o Centrão. eu tenho sobre ajuste fiscal, William. Vamos lá. Quando o governo fecha com esses outros partidos para acrescentar apoio na base aliada, o senhor fica com o conforto de que temas que enfrentam dificuldade, tributação de fundos exclusivos, tributação de offshores, a própria reforma tributária, o senhor sente conforto com a reforma tributária para aprovar essas medidas? Daniel, o nosso esforço, como eu disse, é reforçar o time que foi vitorioso no primeiro turno do campeonato, os primeiros seis meses, para enfrentar o segundo turno, para, junto com o Congresso, continuar liderando isso e, dessa forma, criar um ambiente político ainda mais positivo para essas duas coisas, Daniel. De um lado, defender a democracia, vocês viram hoje, é um papel muito importante institucional da Polícia Federal, do Judiciário, reforçado pela nossa atuação na CPMI, que está investigando, está punindo, está indo atrás daqueles que foram responsáveis pelo financiamento, por tentativa de impedir as eleições, impedir as pessoas votarem. Então, eu acredito que a gente, reforçando o time no segundo turno, nós vamos ter um ambiente ainda mais positivo para defender a democracia e investigar, punir todos aqueles responsáveis pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro e também, como alguns pontos que você trouxe, consolidar ainda mais essa retomada das bases para um ciclo de crescimento econômico no nosso país, que nós conseguimos no primeiro semestre pela liderança do ministro Fernando Haddad, que foi a reorganização do orçamento, temos aprovado o marco fiscal, temos aprovado a reforma tributária na Câmara dos Deputados, a retomada de um orçamento público mais saudável, aprovação do CARF, que cria um ambiente econômico muito positivo, tanto fiscal quanto de mobilização dos atores econômicos, para que o Brasil retome o crescimento econômico e tenha uma trajetória cada vez mais decrescente dos juros, como nós começamos agora no mês de agosto. Então, reforçar o time, na minha opinião, Daniel, cria um ambiente ainda mais positivo para que a gente possa retomar essas bases para o crescimento econômico do país. Ministro, nas suas respostas, o senhor tem mencionado com frequência, e é claro, amanhã nós estamos diante do lançamento do PAC, no Rio de Janeiro, o senhor participa do lançamento desse programa de aceleração do crescimento 2.0, não sei como chamá-lo, 3.0, ficaram procurando um nome novo, acabaram achando que o nome antigo tinha mais apelo. Há um ponto ali que eu gostaria de destacar, da fala do presidente da República, algumas horas atrás, ele disse que o Rio voltará a fazer navio, isso causa um arrepio de horror em vários setores da economia. Essas ênfases em subsidiar uma indústria pouco competitiva, ela está associada a um dos maiores fracassos de políticas públicas registrados no nosso país nos últimos 20 anos, fora todos os escândalos envolvidos com essa tentativa de subsidiar e fazer vingar uma indústria que no final acabou provocando desemprego e desânimo. Nós vamos insistir nisso. William, o Brasil precisa insistir em ter uma forte indústria naval pela própria característica do país, William. O Brasil tem um país que tem um continente marítimo, é um país que tem riquezas naturais que estão, nessa fronteira marítima. É possível, e mais do que possível, é necessário, William, o Brasil aproveitar essa nova reorganização das cadeias globais. A própria pandemia gerou uma necessidade do mundo em reorganizar suas cadeias globais, que a gente não fique dependente apenas de algumas regiões do mundo. Então, o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade de forma correta, aprendendo com eventuais erros que possam ter acontecido no passado, aprendendo com aquelas políticas que foram positivas nisso. Eu defendo, William, que o Brasil tem um esforço de reindustrialização a partir de missões industriais que aproveitem seu potencial. O Brasil tem uma cadeia de petróleo e gás muito importante para o PIB, então é muito importante que a gente aproveite toda essa cadeia de petróleo e gás. Uma parte dela envolve a logística de transporte dessa cadeia para que a gente possa gerar emprego, renda, tecnologia aqui. O Brasil tem uma missão muito importante que é garantir saúde para todos, então a gente precisa aproveitar essa missão, o compromisso constitucional, o mercado público enorme de mais 200 milhões de brasileiros para produzir mais medicamentos, produzir mais vacinas, inovação tecnológica. O Brasil é um grande produtor de alimentos, então a gente precisa aproveitar esse potencial enorme para investir em tecnologia, em industrialização do setor de alimentos, todo o esforço que está sendo feito. O Brasil pode ser um grande campeão de energias renováveis, isso está em um dos eixos do lançamento do novo PAC, do esforço que o ministro Fernandari está debatendo da transição ecológica. O Brasil tem tudo para ser um dos campeões em energia eólica, energia solar, já é um dos campeões no etanol, biodiesel, ou seja, o conjunto de energias dessa matriz renovável, então a gente tem uma indústria que fortaleça isso, então a gente não pode abdicar de ter uma indústria, essas missões industriais a partir de potenciais que o país tem, aprendendo com acertos e erros que possam ter acontecido no passado, mas nós não podemos abrir mão de ter um papel importante nesse processo de industrialização a partir de grandes missões que o Brasil tem. Ministro Renato e Daniel, eu sou obrigado a fazer um pequeno intervalo comercial, queria pedir a sua licença, a sua compreensão, ministro. Nós voltamos imediatamente após o nosso intervalo com a nossa conversa aqui. Obrigado. Obrigado.